Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Já deita, dorme, sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida E lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer Você chegou na hora em que eu mais precisava Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa Quando bem quer Já deita, dorme, sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida E lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer Juntou a fome com a vontade de comer Juntou a fome com a vontade de comer